Jesse passou de funcionário a sócio da empresa em que trabalha. O processo foi difícil, quase dois anos recebendo taxa do salário, mas hoje ele está realizado. Vou atender um cliente, ele vai ficar satisfeito, e eu vou ficar satisfeito porque ele não vai retirar os pedidos dele da cooperativa, entendeu? Jesse e outros 300 funcionários são sócios dessa metalúrgica em Diadema, na Grande São Paulo. E isso só foi possível graças a uma cooperativa formada por funcionários para comprar a empresa que estava falida. Depois de 10 anos de muito trabalho, os cooperados conseguiram reerguer a metalúrgica. Saímos de um faturamento há cinco anos atrás, em torno de 2 milhões por mês para 18 milhões por mês. E vem evoluindo a cada momento, quer dizer, não só a fábrica, mas as pessoas, essa é a essência. No Brasil existem 21.900 cooperativas em que participam 1.700.000 pessoas. Um estudo feito pelo Diese comprova que a iniciativa dá retorno. Em 2007 já cresceram 21% no seu faturamento, enquanto o PIB brasileiro cresceu 5,4%. Se a gente mantiver esse crescimento, a gente vai gerando mais trabalho e mais renda para uma população importante da economia brasileira. Nessa cooperativa, que fica em Santo André, na Grande São Paulo, trabalham oito costureiras. E todas elas têm um objetivo em comum, fazer a confecção crescer. A empresa tem oito anos, mas no início a cooperativa passou por muita dificuldade. Nós não tínhamos maquinários, né? Algumas tiveram que trazer máquinas de casa. Depois a gente, para pegar um serviço, tivemos que pegar um dinheiro emprestado para comprar. A primeira máquina que ela está ali... Na oficina simples, improvisada no fundo do quintal, o que não falta é dedicação. As costureiras mostram com orgulho os produtos que fabricam. Elas chegam a produzir 5 mil peças por mês, entre bolsas, sacolas e uniformes. Apesar de tantas encomendas, a costura virou prazer. É melhor trabalhar assim do que trabalhar com um patrão, por exemplo? Sim, porque aqui a gente é bem amiga, né? Então a gente tem um contato bem gostoso uma com a outra e passa um dia muito satisfatório.